Oi Léo Tito, um vídeozinho para botar no canal, você pode ver esse símbolo aí, e ali os correios, e vamos falar um pouco a respeito dos correios, das greves, porque eu vou gravar esse vídeo, não tem nada a ver com os conteúdos que eu boto no meu canal, porém, eu achei bem interessante eu colocar este vídeo, porque tem muita gente colocando vídeo no Youtube, falando acerca da greve, que está funcionando normalmente, e realmente não está, acabei de ir ali, não tem funcionário, não tem ninguém, a entrada é ali assim, não tem ninguém para atender, minha encomenda está aí presa, há mais de uma semana, entendeu, aqui é o centro de distribuição dos correios de Salvador, entendeu, então toda a encomenda vem para aqui, e daqui distribui, então não está funcionando, acabei de me informar ali, na semana passada, eu dei meu rastreio, dei meu contato telefone, eles falaram que iria, que iria entrar em contato, para fazer a retirada da mercadoria, e a gente fica escravo, refém, deste monopólio, dos correios, então, que melhor que seja, privatizar, então o que acontece, eu vim aqui agora, não tem ninguém atendendo, está fechado, está fechado, está fechado, eu vou tentar ir até ali, vou dar uma pausa, ver se eles não vão, é, me reclamar, mas está aí, fechado, centro de distribuição, ou seja, onde você faz a postagem, que vocês pagam, que você envia o produto, está funcionando, eu vou provar, saindo daqui, eu vou passar lá, em outra agência aqui, onde faz entrega, onde eles recebem o dinheiro, né, eles estão recebendo a mercadoria, estão até enviando, mas não estão distribuindo, então, você que é vendedor, que vende pelo Wish, o AliExpress, Banggood, é, Mercado Livre, não caia neste golpe, não envia sua mercadoria neste momento, deixa passar, porque os correios estão recebendo, mas quando chega aqui, ó, nesse centro de distribuição, aqui, ó, na BR-324, Salvador, eles estão, estão todas retidas, e você, vendedor, acaba perdendo a tua mercadoria, porque eles dão como extraviada, como extraviada a sua mercadoria, não entrega, a gente, eu, como consumidor, como comprador do Mercado Livre, de outros sites, eu tenho meu reembolso de volta, mas você que é vendedor, perde, você perde, então, procure, ó, procura enviar para o transportador, procura enviar, porque está preso aí, ó, a minha encomenda, ó, tem uma semana, uma semana, mais de uma semana que está preso aí, infelizmente, esse é o descaso, eu entendo que ele está reivindicando o direito dele, o direito trabalhista, e eu, e quem trabalha com importação, não é trabalhador? É, sim, depende desses produtos, depende dessas encomendas, para, é, ganhar seu pão, seu pão de cada dia, então, pessoal, tá aí, se você, deixa seu comentário aí, o que você acha, acerca da privatização dos correios, mande aí a, hashtag, privatização, para melhorar, para melhorar, para melhorar, porque, para nós que somos consumidores, para quem é vendedor, tomamos prejuízo, entendeu? Eu vou chegar, vou dar uma pausa, vou chegar até ali, não está funcionando, vou dar uma pausa não, vou levar o vídeo até aqui, vocês vão ver, não tem ninguém aqui, pouca pessoa, porque está fora do horário de atendimento, está ali, ó, a porta que é dali, ó, e eles não estão entregando, aí, pessoal, ó, infelizmente está, fechado, não está atendendo, não está saindo o carro, para entregar ninguém, comecei ali, com, segurança ali, da, portaria, pega teu endereço, pega teu, dado, teu telefone, o código de rastreio, dizendo, prometendo, que, que vai entregar, e não entrega, então, o que acontece, é, eles estão dizendo, que estão funcionando, e não estão, aqui é o centro de distribuição dos correios, então, eles não estão entregando, as encomendas, mas estão recebendo o dinheiro do rastreio, a gente paga, o dinheiro do rastreio, eles recebem, postam a encomenda, e a encomenda fica aqui, retida, e muitas das vezes, acaba, extraviando, e a gente, quem perde, então, pessoal, vocês aí, que concordam, que, deve ser privatizado, deixa aí, hashtag, privatização, então, o que acontece, ó, vou sair daqui, eu vou pegar minha moto, vou sair daqui, eu vou em outra, em outra agência dos correios, e lá, eu vou mostrar, que eles estão recebendo a encomenda, e por que não sai nenhum carro, para distribuir, para entregar, entendeu, então, você que é vendedor, não venda seu produto, pelos correios, nessa época de greve, porque você, vai tomar prejuízo, você vai tomar prejuízo, você não vai, o comprador, não vai receber a encomenda, e com isso, você vai tomar prejuízo, porque vai, vai perder, a sua compra, vocês queriam gravar, outro vídeo, mostrando, os correios, essa agência aqui, essa agência, está funcionando, o pessoal, está postando, os produtos, por que, entra dinheiro, entra dinheiro, dinheiro, e com isso, eles não fecham, mas o centro de distribuição, como você viu, no vídeo aí, logo no início, o centro de distribuição, estão fechados, eles não estão entregando, as encomendas, entendeu, então você, que é vendedor, não poste seu produto, não venda, neste período de greve, porque os correios, ele só está recebendo, o seu dinheiro, ele está recebendo, o seu dinheiro, e não está entregando, então quem comprar, nesta época de greve, não vai receber, e você, que é vendedor, você pode perder, seu produto, porque, fica lá preso, lá nos correios, na centro de distribuição, e acaba dando, a sua encomenda, como extraviada, então está aqui, funcionando, fui ali, eu conversei, com funcionários, dos correios, não vou filmar lá, que é proibido, não podemos, entendeu, mas eu estou aqui, na frente, mostrando para vocês, trazendo o descaso, dos correios, por isso, se você quer, que privatize, coloque aí, no comentário, a hashtag, privatize, está aí, pessoal, mostrem, esse descaso, aí, com o correio, com o cidadão, brasileiro, onde, muitos, necessitam, muitos trabalhos, de importações, de venda, necessitam dos correios, a minha orientação, que eu te dou, nesta época, é que você, envie para o transportador, envia para o transportador, é que chegam, apenas o correio, não chega, ele posta tudo, envia o código, de rastreio, mas quando chega, no centro, de distribuição, fica retido, aí, pessoal, essa é a minha, indignação, com os correios, tchau, 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 eu estive aqui, logo mais cedo, mostrei, sobre esse correio, fui lá, na agência, onde faz a postagem, aqui, está uma multidão, de gente, tudo, para pegar, suas encomendas, muitas das vezes, e não entrega, já estive lá, não tem ninguém, no setor de distribuição, do meu CDD, está aí, está aí o descaso, dos correios, você pode ver, no vídeo, do início, fui lá, no local, onde faz a postagem, tudo funcionando, recebendo nosso dinheiro, mas distribuir, porque aqui, a central de distribuição, eles não saem, não entregam a mercadoria, não entregam o produto, aí fica todo mundo, se expondo, passando essa humilhação, entendeu, pela coisa, que a gente paga, a gente paga, não é gratuito, é pago, então, deveria ter mais respeito, com o consumidor, com a gente, que compra, que utiliza os correios, por isso, se você é a favor, da privatização, coloque aí, nos comentários, deixe seu joinha, hashtag, privatização, melhor, para ver se melhora, porque do jeito que está, não pode continuar, o descaso, com o cidadão brasileiro, aí, a humilhação aí, que todo mundo passa, e chegando gente, chegando mais gente, chegando mais gente, eles não atendem, ali, a aglomeração, está ali, na portaria, chegando bastante gente aqui, eles não atendem, pessoal, a aglomeração, a aglomeração, a aglomeração, a aglomeração, a aglomeração, Obrigado.